Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu quero te mostrar essa casa em gramado, incrível, 230 metros de área construída, três suítes, arquitetura contemporânea na Serra Gaúcha. Aqui na entrada ela já tem garagem para dois carros, tá gente? Eu estava conversando aqui com um colega, cara, essa casa fica linda se botar uma porta aqui, a porta-janela é americana, é um portão americano que sobe para cima, assim, fica maravilhoso. Essa casa fica no condomínio Vivendas do Arvoreira, tá gente? Bem próximo ao lago, finalzinho de rua aqui, gente, ó, ninguém vai passar aqui na sua rua, só você mesmo, um condomínio que está crescendo pra caramba, um condomínio aberto de lotes, são 450 metros de terreno, 15 por 30, e essa casa é especial para você. Vem comigo que você vai se apaixonar por ela. Então, gente, deixa eu começar te falando aqui da entrada da casa. Olha que maravilhosa aqui, gente, ó, aqui a gente já tem umas dormentes, que são essas pedras aqui de madeira, tá gente, ó, lindas, que dão acesso à parte social da casa. Temos uma entrada pela garagem, subindo a escada, sai também aqui no hall de entrada da casa. Olha o que é, essa é a arquitetura de pedra, concreto aparente. Temos aqui um paisagismo também na casa, gente, ó, uns vasinhos lindos aqui maravilhosos. E deixa eu falar pra você, então, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na Seia Gaúcha, em Gramado, meu cara. Olha só, aqui é a escada que dá acesso à garagem. Então, se eu for falar, tá chovendo, entra por aqui se quiser. E olha só, gente, olha o tamanho desse living, olha o tamanho dessa área social. Nós temos aqui praticamente 100 metros quase de área social. Já vou te mostrar, deixa eu explorar melhor essa varanda aqui, gente. Olha isso aqui. Olha que maravilhoso, um quadro verde na sala da sua casa. Olha que lindo, gente, esses pinheiros aralcárias maravilhosos aqui, né, gente, ó. Aqui toda a parte para peito de vidro de um metro, tá, gente? Vidro de 10 milímetros. À minha direita aqui, você acessa a entrada do condomínio. Tem um lago maravilhoso aqui, hein. E as aberturas da casa, todas elas são de PVC. E pela parte de fora, elas imitam madeira, gente. Olha que da hora isso aqui, deixa eu te mostrar. Olha só, PVC. Ó, e por dentro é branca, imita madeira. Para dar aquele layout na fachada, lindo, maravilhoso. As arandelas estão ligadinhas ali também, gente, ó. Tem mais aqui, um detalhe de pedra aqui, maravilhosa também. A casa, ela é toda de prate e banda. Para quem não sabe, prate e banda é esse telhado quadrado, tá, gente? Onde em cima é brasilite e tem os shafts e fica escondido o telhado. Então, agora deixa eu te mostrar mais da área social dessa casa aqui. Então, aqui seria a sala de estar. Televisor fica aqui, tá, gente? Do lado. Ou pode ficar em cima da sua lareira. Uma lareira além, tá, gente? Aqui nós temos já um sistema de aquecimento aqui, gente. Olha o detalhe aqui, ó. Nós temos duas megas portas-janelas, que são essas aqui, ó. Deixa eu ver aqui para você ver. Olha o tamanho, gente. Essa casa aqui é a casa do vizinho, tá? Dá para você complementar o vizinho toda hora que ele entra ali. Ô, vizinho, tudo bom? Trouxe a carne para o churras. Olha só. Tem uma parte de grama ali. Vai ser plantado umas podocarpo, umas cerca-viva aqui para ficar mais privativo se você quiser. Ou só fechar a cortina aqui também. Já está bem privativo. Então, aqui é a lareira além, tá, gente? Aqui, revestida com São Gabriel preto escovado. Espera para ar-condicionado split lá. Aqui a gente já tem uma cozinha com uma ilha maravilhosa, tá, gente? Ali é um granito. É um quartzo, na verdade. E aqui um MDF que imita um mármore, gente, ó. Bem espaçosa essa cozinha aqui também. Olha quantas bancadas cabem aqui, gente. Quantos banquinhos cabem aqui para você tomar café. Aqui tem outra porta-janela gigantérrima também, gente. Vamos abrir para você ver. Olha só. Olha como desliza aqui, gente, ó. Facinho, facinho, facinho de abrir. A casa tem posição solar norte. Ela está bem iluminada. Ela está com poucas lâmpadas. Mas ela está bem iluminada, essa casa aqui, gente. Aqui, isso aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. É um MDF que imita também, não é pedra, tá, gente? MDF que imita aqui em quartos. Aqui a espera para o fogão coquetópico. As espera já estão todas prontas. Hidráulico e gás. Aqui a pia, tá, gente? Com torneira monocomando. Máquina lava-louça está ali embaixo. Aqui os armários, gente. Refrigerador, cristaleira do lado. Mais armários aqui. Mais essa bancada aqui para você botar a cafeteira. Aqui à direita a gente já acessa área de serviço. Ó, já prontinha, instalada o junker já, tá, gente? Ó, tá bem? E aqui no pátio, deixa eu te mostrar aqui. Um pátio maravilhoso, gente. Aqui a gente tem uma pérgola toda de concreto, gente, ó. Com os detalhes de alumínio para reguardar assim da chuva, né, gente, aqui. E detalhe, você pode estar fechando isso aqui com vidro, tá? Aí fica maravilhoso mais o ambiente. Se fechar tudo aqui, fica mais o ambiente. Botar uma mesa de bilhar aqui. Aqui à esquerda, eu falo que é o quartinho de jogar. Tipo, joga tudo aqui. Uma dispensa aqui, gente, ó. Com espera para o tanquinho, se você quiser. Aqui na frente a gente tem um fogo de chão, tá, gente? Você pode estar fazendo fogo aqui, hein? Sentar aqui no inverno, maravilhoso, na areia, embaixo da árvore aqui. E tem todo esse espaço aqui, gente, ó. A casa de máquina tá lá. Aqui um detalhe das suítes, as pingadeiras, soleira aqui, gente. Eu vou te mostrar agora as suítes. São três suítes maravilhosas. Você vai se apaixonar por elas. Conta para mim, se você puder aqui, quando é que você tem ideia de vir a Gramado? Fala para mim, que eu posso te ajudar a escolher o seu apartamento onde você vai ficar, a locação de temporada. E também quero te ajudar a escolher a casa onde você vai morar. Larga tudo e vem morar na cidade mais segura, mais tranquila do Brasil. Nossa Europa brasileira, que é Gramado, gente. Agora você vai me dizer a data que você vai vir. Agora eu vou te fazer outra pergunta para nós continuar. Olá, você já é inscrito no canal? Se inscreve no canal, deixa aquele like. Apenas dois cliques para se inscrever e dar um like. Não custa nada, ajuda muito o canal aqui, gente, tá bom? Então vamos conhecer aqui a sua suíte, gente. Aqui a gente já entra num closet maravilhoso. Olha só, um espelhão aqui lindo. Aqui o detalhe da califação, radiador. Aqui o banheiro, gente, ó, cuba casal. Duas cubas com pedra esculpida. Espelhão com LED aqui embaixo, gente. Olha que lindo isso aqui. Olha só. Pedra esculpida direto. Tá um cheirinho maravilhoso aqui. Aqui a gente já acessa o box com chuveiro a gás também, gente. É um banheiro bem grande. Essa aqui é uma das suítes principais. Espera para a banheira de hidromassagem aqui. Aqui agora que eu vou te mostrar o dormitório, gente. Olha que grande e espaçoso. Esse já está com ar-condicionado e já está também com o califator ali, tá, gente? Aberturas PVC, acesso direto ao pátio. Grande esse dormitório aqui. Agora vem cá comigo, embaixado de resso. O piso é porcelanato que imita o laminado. Então, aqui a minha esquerda, a gente já vai acessar o lavabo, gente, ó. Prontinho também. Aqui um cinza colombar, gente, ó. Esculpido direto aqui também. Torneira, bom, comando, água quente fria. Nós temos um ripado aqui de MDF, um espelho. Lindo isso aqui, gente. As aberturas, olha o detalhe, gente. As aberturas são de PVC, preta. É bem mais caro que o branco, tá, gente? São de uma empresa bem renomada aqui na Constituição do Rio Grande do Sul, da marca Schwenk. Acho que é de novo um burgo essa empresa. Até aqui também tem no corredor, tem, clarefação. Essa aqui nós já vamos acessar a segunda suíte, gente. Olha só. Aberturas, todas as suítes com porta-janela e todas viradas para o leste. Sol da manhã. Pode ver que se tem sol aqui. Rebaixado de gesso também. Aqui a gente já acessa o banheiro, gente. Olha esse banheiro, é muito bonito, olha só. Com lenha entre os ripados. Aqui o box já está prontinho, instalado. Chuveira a gás. Esse aqui é um branco, paraná, maravilhoso. Água quente também. Agora eu já vou te mostrar a terceira suíte. Lembrando, 230 metros de área construída. A gente casa com arquitetura moderna, contemporânea. Aqui a gente acessa o terceiro dormitório, terceira suíte também, com porta-janela aqui, para os fundos da casa. Aqui a gente já está acessando o banheiro dessa suíte. Esse aqui é um cinza, torumbá. Armários com espelho, tá, gente? Com LED por baixo. Olha só. Dentro também. Aqui um sanitário cor preta de porcelana. Linda, gente. E aqui o box, tá, gente? Com chuveira a gás, prontinho para você. Meu cara, agora deixa eu te dizer uma coisa. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Se você viu o vídeo até aqui, comenta. Eu vi o vídeo até aqui e fala para mim de onde você está vindo, qual cidade, até onde vai esse vídeo dessa casa maravilhosa. E eu quero finalizar o vídeo aqui nessa casa e quero te agradecer por ter visto até aqui, tá bom, gente? Olha só que quadro maravilhoso que você tem na sala de estar da sua casa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Lembrando, se você tem um imóvel, quer que apareça no canal, entre em contato aqui embaixo no link. Link do imóvel com toda a descrição aqui embaixo também, direto para o site. Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues. Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospera, te dê muita paz. Até o próximo vídeo. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.